A primeira pergunta que eu já vou fazer para você não tem nada a ver com o ambiente. Quero saber que tipo de filme você gosta. Eu gosto de filme romântico. Adoro. Cita um. São vários. Estilo Amélie Poulain. Também. O estilo Lua de Mel. Aquele que o cara conhece, a moça pela internet. Eu gosto desses filminhos. Aguinha com açúcar. Mas gosto também de filmes de ação, suspense. De vez em quando, cai bem. Eu perguntei isso porque queria saber que filme que a Florencia e a Renata, que são as autores desse ambiente, que é o Home Theater, de Casa Cor Balneário, assistem. Colocam nesse telão. Que filme vocês colocam aqui? Durante a visitação, vocês deixam o telão passando algum filme? Sim. Só que a gente está deixando mais músicas, DVDs de músicas, para o pessoal ir curtindo uma musiquinha. Porque o filme não dá para assistir muito. Acaba querendo ficar aqui para assistir o filme. Mas vai saber se a pessoa não tem vontade de ficar aqui e fazer assim. Vou fazer agora. Atenção, Denis. Olha só que loucura isso. Deixa eu ver onde está aqui. A lateral. Achei. Vocês do Home Theater tinham pensado nisso. Um sofá que fosse muito confortável, que a pessoa conseguisse aproveitar e assistir o filme dela. Deixa eu tirar aqui. A gente teve, ontem, na inauguração, a gente teve um senhor que deixou a mulher ir passear pela casa e ficou aqui assistindo o DVD. E aproveitou e ficou assistindo o tempo todo. Esse é um modelo especial da Natura? É, é um modelo elétrico. Então, é um dos sofás mais renomados que a gente tem hoje. E o conforto não tem igual, né? Sim. Ele é um modelo de couro. O acionamento é na lateral. Cada uma dessas partes tem um acionamento... Sim, são todos independentes. Todos independentes. Todos independentes. E aí aperta um botão para apertar e subir outro botão para baixar. E aí você vai regulando a altura do encosto e também... Isso. E também no piso. Vocês usaram uma peça que está bem em frente ao painel. Toda a parte de automação do home theater foi feita pela VEC. Isso. Todo o home, toda a instalação, tudo foi feito tudo por eles. E no painel que foi desenho de vocês. Esse telão recolhe também? Recolhe, sim. A gente fez ele todo embutido ali, o telão, para a hora que você não está assistindo nada, você está recolhendo. E a projeção é relativamente próxima. Está bem aqui atrás da gente, né? Quantos metros quadrados a gente tem de espaço no total? 22 metros. É bem pequenininho, né? É um espaço reduzido, mas a gente conseguiu deixar bem aconchegante, nada apertado, para justamente ser bem acolhedor, né? Um espaço aconchegante mesmo. A gente tem ali um cantinho, que pode ser também um cantinho de leitura, um espaço para bebidas. Sim, a gente criou dois ambientes que você pode tanto estar lá assistindo a um filme, ou tanto ler um livro, somente escutar uma música. Isso é muito legal. Aqui atrás da gente, tudo com painel. Lá atrás do Denis também, tudo com painel, desenho de vocês e executado com que tipo de material? Isso não é madeira maciça, não? Não, isso é MDF. Então, o marceneiro fez todo o trabalho que a gente desenhou para dar um aconchego também, né? A madeira, assim, dar esse aconchego. Muito bom. Papel de parede a gente tem do lado de cá, rodapé branco. No piso, que tipo de material a gente tem? É um porcelanato 70 por 70, onde a gente trouxe um piso claro também, para dar essa sensação de aconchego também, e combinar com o resto do ambiente também, né? Você precisou fazer algum tratamento de acústica para cá? Não, não teve necessidade. Pelo tamanho do ambiente também não teve essa necessidade aqui. E aí vocês deixaram toda a parte de áudio instalada no forro? Sim, são duas caixas atrás e duas na frente. Então, as faixas atrás a gente deixou no gesso para não ficar atrapalhando o sofá, né? Sim, porque daí você pode colocar lá escondido. As outras você deixou no próprio painel. Estou vendo alguns detalhes, objetos de arte indígena ali, né? E ali atrás e aqui atrás de mim, algumas fotos. Sim, esses quadros são de loja da Sierra, onde a gente tem a fotógrafa, que é maravilhosa, Lili Meira. Todo mundo está amando esses quadros, está fazendo maior sucesso. E compôs bastante com o nosso ambiente, que a gente quis trazer um clima mais de praia, né? Um clima... Estamos em Balneário Camboriú. Aqui as pessoas, quando faz frio, têm que se recolher. É verdade, mas não deixa de ter esse clima de praia, né? É verdade. Então, é isso que a gente quis trazer também, tanto para o ambiente como com os quadros, tudo. Muito legal. Você e a Renata não são sócias, se uniram para fazer esse espaço. Sim, mas a gente está fazendo parcerias em alguns projetos também. Mas vocês duas são de Curitiba, você falou. Sim, somos de Curitiba, ela ainda está lá, e eu já estou há 10 anos aqui em Balneário trabalhando. Já está habituada. Já, já, não volto mais. Ótimo, então responde qual a principal diferença entre Balneário Camboriú e Curitiba para se viver. Ah, eu acho que a facilidade de locomoção, de... E a praia também, né? Que não tem... Você está aqui, está estressado um pouquinho, dá uma voltinha na praia, não tem preço. E Curitiba é maravilhoso, mas falta uma praia. Olha aí, está vendo, Renata? Porque a Renata está lá agora. Está vendo? Vocês vão fazer Casa Cor Paraná? Estão fazendo? A Renata só está fazendo. Eu não estou participando lá, não. Você ficava longe? Fica longe, fica muito corrido. Estou com um neném pequeno, então não tem condições agora. Então, ela preferiu ficar aqui na praia mesmo. Muito bacana, muito legal conhecer você. Vocês têm Instagram separados, então? Sim. Cada um tem... Eu tenho o meu Arte Duo, né? E ela tem Renata Pisani. Ótimo. Então, a gente agora vai seguir Renata Pisani e Arte Duo, que é o da Florenci, conhecer um pouquinho mais dos trabalhos dela. Eu vou ficando aqui como aquele visitante que você falou. Tem aqui do lado? Não, eu vou ficar aqui no canto. Então, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu tenho que... Ah, achei. Achei. Pronto. Agora é aqui mesmo que eu vou ficar. Olha só. Delícia, né? Isso aqui é o sonho, né? É o sonho. Ah, eu vou vender meu carro e vou comprar esse daqui. A gente continua com TV Casa Cor ao vivo, hoje só mostrando Balneário Camboriú. Parabéns. Muito obrigada. 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 Obrigada.